Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias da venda dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio para hoje, mano. Domingão, dia 27 de agosto de 2023, tá? Já estamos aqui perto aqui da primeira localização dos traficantes. Nosso primeiro traficante está bem ali, ó, naquele posto ali, a gente vai estar chegando lá. Vou estar mostrando para vocês, então já vai deixando um likezão aí se você curte vídeos de localizações diárias, se você todo dia está aqui no nosso canal aí, passando aqui para ver as localizações, mano. Meu, muito obrigado. Obrigado por você estar assistindo todos os vídeos, beleza? Todos os dias eu trago aqui, galera, vídeo de localizações, tá? Então vamos aqui já para a nossa primeira localização. Ele está aqui nesse local que a gente vende esses barquinhos aqui, né? Para você descer aqui embaixo, aqui, ó, para fazer uns passeios legais ali de jet skinner. Esse aqui é o nosso primeiro traficante, vou estar mostrando aqui a localização precisa aqui dele, beleza? Ó, onde é que ele está localizado, ok? E vamos lá para o segundo traficante, galera. E hoje eu vou estar mostrando também para vocês como vocês pegarem aquela camisa bacana que eu estou usando no outro traje, tá? Já já eu mostro para vocês qual é a camisa. Bora lá para o segundo traficante. Já o segundo traficante, galera, está aqui atrás do centro de reciclagem. Se você chegar aqui nessa casinha aqui, tem bem aqui atrás, você vai estar encontrando essa moça ali, tá? No meu caso aqui, a NPC foi a moça aqui, né? Mas no seu caso pode ser que seja um cara, ó, tá? Essa aqui é a segunda traficante, só você chegar aqui, ó, fica bem próximo dela aqui, você está vendendo em seus produtos, beleza? Não está vendendo aqui no mapa, mostrando aqui a localização, ela está aqui no deserto de Grancenora, da próxima pista do Treva, é só você vir para cá que você vai estar encontrando ela bem aqui, ó, tá? E vamos já para o terceiro e logo após a Ganvan para a data de hoje também, tá? Lembrando que a Ganvan troca todos os dias de local, assim também com os traficantes. E caso você chegar no local da Ganvan e ela não estiver, mano, é só você trocar de sessão, beleza? Bora lá então para a terceira localização do traficante para a data de hoje. Já o terceiro traficante, galerinha, vai estar aqui atrás, tá? Ali perto, ali, ó, aquele chalé ali. Você pode vir tanto aqui por essa estrada de chão, como você também pode vir pela outra rua ali, né? Ou ali por perto do teleférico, que você vai estar saindo aqui também, tá? Ó, ele vai estar aqui, ó. Aqui também é onde vai estar, no caso, spawnou aqui para mim, né? O pacote do G aqui e o traficante, ele está aqui dentro, aqui, ó. É um desses aqui, ó. Está ali dentro, ele é escondidinho ali, ó. Deixa eu ver qual que é. Tem três caras aqui, mas vai ser essa mulherzinha aqui que vai ser a traficante de hoje, tá? A localização precisa dela estar aqui no mapa, estar aqui nesse local, tá? Talvez, para você também, pode ser que dê aí, né? É... A busca do pacote do G aqui também, beleza? Então, esse aqui é o local. Eu já vou logo aqui, galera, pegar meu pacote do G. Enquanto isso, galera, vou aqui para você deixar o like aí. Se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Ativar a notificação para você não perder os próximos vídeos, tá? Então, é isso, ó. Já achei aqui o meu pacote do G, tá? Achei até ele fácil, né? Bora lá. E a ganvan, galera, já está aqui perto também, tá? Deixa eu ver se ela já spawnou, ainda não spawnou. Mas ela está aqui pertinho. Então, vamos lá chegar mais perto da localização dela. E lá, vou estar falando para vocês a respeito da ganvan e as armas que estão disponíveis na data de hoje. Bora lá. E a ganvan, como eu disse, estava bem perto, tá? A gente estava vindo dali, ó. Ela vai estar aqui, próximo aqui a essa loja de roupa. Você vem aqui, ó. Tem esse posto de gasolina aqui. Já dá para você vir aqui, ó, devagarzinho. Aí, você vai ver aqui esse No Marks Clamers. Você vai entrar aqui, ó. E aqui está a ganvan para a data de hoje, tá? Vou testar o meu carro aqui do lado dela aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a ganvan. Caso você chegou aqui, mano, e ela não estiver, é só você trocar de sessão que ela aparece, beleza? Vamos ver que as armas que estão disponíveis na data de hoje. As armas são machete, SMG tática, escopeta de ataque, escopeta automática, lança-granada compacto, micro-SMG, pistola AP e revolver pesado. Essas aqui são as armas que você vai estar podendo comprar aqui na ganvan com o tiozinho careca aí, beleza? E agora vamos lá para o baú do naufrágio. Bem, galerinha, eu já estou aqui no local onde você vai estar encontrando aí o baú do naufrágio. Ele está bem ali, ó. Está vendo ali a pontinha do barco ali quebrada? Está bem ali, tá? Eu estou aqui, galera, que eu vou abrir primeiro o mapa. Então, eu vou mostrar para vocês onde que é a localização certinha. Está vendo aqui, ó? Aqui perto do sul, aqui do Oceano Pacífico. Você vai chegar aqui em Albuá Hites. Você vai tirar aqui reta aqui de El Burro, né? Hites. Vai vir reto para cá. Vai chegar aqui. Aqui você vai ter que atravessar para essa ilhazinha. E mais precisamente aqui em cima dessa corrida acrobática número 71, tá? Você vai conseguir chegar aqui, ó. E aí você vai vir aqui. E ele está bem escondidinho na data de hoje, tá? Então, ele vai estar bem aqui, ó. Esse aqui é o baú do naufrágio. Está dentro da água, tá? São sete baús que você precisa para estar desbloqueando aí o traje da fronteira. Ah, olha aí. Viu lá? Agora eu já peguei o traje. O traje da fronteira desbloqueado. Então, galera, como eu falei para vocês, né? Eu ia estar mostrando aqui como é que ganha aquela camiseta. Falei isso no último vídeo. Então, vamos ver aqui. Você vai precisar vir aí em um dos esquemas do seu motoclube, tá? No caso, eu vou usar esse aqui, que é o esquema do dinheiro. Estou aqui nessa conta, que é uma conta secundária. Conta secundária? Não, personagem secundário. Eu vou estar fazendo a venda aqui desse produto, beleza? Pode ser inserção pública ou inserção privada, tanto faz, tá? Então, eu vou aqui entrar e vou fazer a venda aqui, ó. Vender o estoque, beleza? Vou vender esse aqui. 500 mil, beleza? Confirmar. Num modo de 500 mil, mano, ou a venda mais cara, é bom você ter alguém para te ajudar. Porque, por exemplo, olha só, deu três caminhões de lixo, mano. Então, eu vou vender ele rapidão aqui e já volto, beleza? Beleza, galera? Terminei de vender aqui, ó. Última venda. Venda. Seu dinheiro falso. Vendi meu dinheiro falso com sucesso, né? Olha lá. 553 mil. E aí, ó. Camisa desbloqueada, ó. Roupa desbloqueada. Nova camisa de prêmio, beleza? Agora é só ir num guarda-roupa, seja no meu apartamento ou até mesmo numa loja de roupa. Então, eu vou numa loja de roupa pra gente ver se essa roupa foi desbloqueada, beleza? Bora lá. Bem, galera, chegando aqui nessa lojinha aqui da Binco, que aqui tem o guarda-roupa, tá? Deixa eu mostrar aqui qual é a loja que eu tô. Que essa aqui, ela tem guarda-roupa. Então, é melhor pra você visualizar, tá? Ó, eu tô nessa loja aqui de roupa daqui, ó. Aqui é a Binco... Roupas Binco número 1, tá? Aqui perto da polícia. É só você vir aqui e agora você vai direto aqui no guarda-roupa, que ela vai estar já disponível aqui pra você, tá? Então, aqui é o guarda-roupa nesse espelho. Vamos lá em... Então, a gente vai aqui em blusas, camisetas estilizadas e tá aqui, ó. Ride to Die, beleza? Então, essa é a camisa que a gente acabou de ganhar aí, fazendo a venda, beleza? Então, você só precisa fazer a venda do seu produto, tá? De qualquer produto, pra você tá pegando aí essa camiseta aqui, que diga-se de passagem, tá muito bonita, mano. Camisa da hora, né? Então, olha só aí, ó. A estampa traseira e a estampa da frente. Curtiu o vídeo, mano? Já deixa aquele likezão aí. Lembrando que todos os dias eu tô trazendo aí as localizações diárias do evento dos traficantes, é, Ganvan e também baú do naufrágio, beleza? Então, é isso. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau.